Olá, aqui, aqui, é aqui, é aqui, né, isso é, muito bom dia. Olha só, gente, agora a gente já volta aqui no programa para falar sobre consumo e padrão de vida. Vamos conferir essa matéria. Para as estatísticas da economia, 2018, principalmente no final do ano, houve uma melhora de consumo, mas isso talvez não possa ter garantido uma melhor qualidade de vida, economicamente falando, para o consumidor. E é sobre isso que nós iremos conversar agora com José Gomes, economista, que faz uma análise do que representa aquele final de ano, a sazonalidade final de ano, houve realmente um acréscimo dos números com relação ao consumo, mas a qualidade de vida de lá para cá, como é que está para o consumidor e para a economia do cidadão? O cidadão brasileiro vem passando por um processo de estabilidade muito grande na economia. Então, consequentemente, uma insegurança, uma desconfiança desse mercado. E mesmo que esses indicadores tenham tido uma sutil melhora, ainda não é suficiente para que eles realmente, para que a gente possa voltar a consumir como uma economia precisa, desse aumento de consumo. Então, essa mudança de padrão de vida leva um tempo até que seja devolvido ao consumidor a confiança. Você é um consumidor, quanto mais, consome bem, gasta bem? Não, está em crise e também não gasta muito bem, não. Quando você compra crédito, cartão de crédito, como é a sua opção? À vista? À vista, compra à vista. Então, está com dinheiro, hein? É? Quando estou, eu gasto. Assim como nas nossas vidas, a gente mede o nosso padrão de vida, as nossas escolhas por meio de, imagine, uma balança. Então, no Brasil, numa economia de um país, imagine que você coloca o setor interno no lado da balança e o setor externo no outro lado da balança. Quando você subtrai um do outro, aí você encontra um determinado equilíbrio. Os dados aí demonstram que internamente a gente teve um aumento, em contrapartida do externo, que houve uma queda. Na sua condição de consumidora, você acha que o seu poder aquisitivo melhorou? A situação econômica do país nem seja isso. Você tem sentido os preços equilibrados ou temos inflação? A gente não sentiu ainda essa melhoria, mas eu acredito, eu tenho esperança que as coisas vão melhorar. Eu acho que o país está passando por um momento de ajuste e eu acredito que o cenário é positivo. Eu acredito que a gente vai se recuperar nessa economia, embora a gente não esteja sentindo ainda. A gente não está com essa sensação ainda que as coisas melhoraram, mas eu acho que a expectativa é boa. O aumento da compra no mercado externo se dá quando a economia está muito mais estável, quando a renda aumenta significativa e o consumidor adquire essa confiança de consumir. Então, não é o nosso caso. A gente está com outros indicadores também bastante representativos, como o desemprego, o índice com relação ao desemprego. E a gente vem de um processo de recessão e de um momento político também bastante confuso ainda, não estamos ainda estáveis nesse processo. Então, tudo isso contribui para que haja esse desequilíbrio. Olha aí, gente, um pouco da explicação do porquê que a gente ainda não está sentindo tantas melhorias na nossa economia. Vamos agora dar uma olhadinha aqui no portal gazetaweb.com, saber o que está acontecendo no nosso estado. Nesta segunda-feira, começo de semana, e a gente já começa com o protesto. Moradores do Mutange fecharam via em busca de resposta sobre suposta evacuação, que ainda está rolando os boatos que o pessoal vai pedir para todo mundo que mora lá no Pinheiro sair de seus imóveis. Olha só que situação, gente. Soldado é preso com rifle de numeração raspada e fardas do Exército Brasileiro. Edson Lopes da Silva Júnior foi atuado em flagrante por porte ilegal de arma. Seguindo aqui, bombeiros ajudam gestante em trabalho de parto dentro de Uber. O bebê, graças a Deus, nasceu saudável. Se você quer saber um pouco mais aí dessa história, deve ser bastante interessante. Acesse aqui o portal gazetaweb.com. Esporte, tá? A CSA marca na etapa final, bate o Sergipe por 2 a 0 e volta ao G4 do Nordestão. Então, azulinos estão felizes, estão começando a semana com tudo. Voltando aqui para o Pinheiro, tá, gente? Prefeitura quer verbas para construção de novo bairro após o tremor, já que a gente está vendo aí o Pinheiro se tornar um bairro fantasma a cada dia. As pessoas estão realmente deixando lá o bairro com medo do que possa acontecer. Nos estádios, a gente volta agora para o esporte, né? Clubes, FAF e ALI se mobilizam para liberar venda de bebidas, gente. O pessoal quer voltar a ter acesso às bebidas alcoólicas nos estádios. E aí, ó, o pessoal está se mobilizando para isso. Trânsito. O acidente entre motocicletas deixa três feridos em Arapiraca, interior. E também no interior, PRF prende acusado de receptação em São Miguel dos Campos. Essa prisão foi feita em flagrante. Lembrando que aqui no portal gazetawab.com você pode conferir matérias não só daqui do nosso estado, não só de Maceió, nossa capital, ou até mesmo do interior, mas também de todo o Brasil. Tem matéria nacional, internacional, tem entretenimento, tem mais sobre esporte, enfim. É o portal mais completo aqui para você acessar e se informar, tá certo? Olha só, muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia aqui com a gente. Nós voltamos amanhã, nove e meia da manhã, ao vivo, aqui na telinha da TV Mar. Um grande beijo e hoje, a segunda, tem vídeo do psicólogo Carlos Gonçalves. Coloca aí na tela. Dizer o que pensamos pode gerar ansiedade, mas dizer o que pensamos ou sentimos pode afetar o relacionamento com outras pessoas. Quando você expressa as suas opiniões ou sentimentos com respeito, com amor e com carinho e coloca para fora o que preocupa você ou o que incomoda, sentirá uma profunda liberação, porque não expressar as nossas emoções é um peso que carregamos dia a dia, que vai prejudicando os nossos relacionamentos com outros sem que a gente perceba. Se você esconde o que você pensa, estará escondendo a si mesmo, criará uma muralha invisível ao seu redor e ninguém poderá ver como você realmente é. Contudo, ao expressar todos os seus sentimentos com palavras, com olhares, com abraços, com beijos, você se sentirá mais vivo por ser você mesmo. Você já não estará se escondendo por trás do sentimento expresso em palavras e gestos. Se você não se mostrar como realmente é, os outros terão uma ideia equivocada sobre você, uma imagem que é só isso, imagem. Considere que os outros não têm a capacidade de ler os seus pensamentos, nem de adivinhar o que você sente. É preciso que você verbalize para que saibam o que está acontecendo. Legenda Adriana Zanotto